Oi, bravo aluno, candidato a uma vaga nos concursos públicos em todo o Brasil. Neste momento, eu, o professor Ronilson, quero compartilhar um pouquinho mais da minha experiência com você que pretende a uma vaga nos concursos públicos do Brasil. Em especial, vou gravar hoje duas questões. Vou passar dois macetes referentes a duas questões que foram cobradas nos concursos da FCC, entendeu? Principalmente para você, guerreiro, para você, aluno, que pretende uma vaga no concurso do CNNP. Ronilson, serve para qualquer concurso cuja prova é a FCC, serve, e também para outras bancas, entendeu? Porque a maioria das bancas cobram questões que envolvem os mesmos raciocínios, tranquilo? Então, vamos lá, bravo aluno. O algarismo da milhar do resultado da soma. Pessoal, a Fundação Carlos Chagas pôr essa questão agora em 2014. 6 mais 66, mais 666, mais 666, e vai embora até chegar num número que tem 9 vezes o número 6. Conilson, como é que eu faço para descobrir a pergunta? O algarismo da milhar do resultado dessa soma aqui. Será que eu vou colocar um número embaixo do outro e somar? Vou te passar uma cita. Você vai até aqui, onde tem milhar, não é isso? Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 números que são iguais ou maiores do que a milhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, esse aqui, 666, porque só me interessa a partir do quarto número. Entendeu? Então, eu vou pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou multiplicar esse aqui por 6. Ao fazer isso, eu vou somar esses três aqui. Aí sim, somente isso basta para eu descobrir qual é o algarismo da milhar. Toda vez eu posso fazer isso com isso. Pode. Se ele pedir milhar, você só vai até o quarto. E se ele te pedisse centena, você iria até o terceiro. Entendeu, galera? Entendeu? Caro aluno, bravo aluno, guerreiro, combatente. Então, eu vou pegar esses 6 aqui e somar, porque ele tem milhar. Então, eu pego o número que é maior ou igual a milhar, que é esse aqui. Quanto é que é 6 e 6? 36. Faz 3. 36 com 3, 9. 9 e 9. Então, ao multiplicar 6 vezes 6.666, encontrei 39.996. Beleza? Então, tá. Eu vou agora pegar aqui os três daqui, né? Posso começar a baixar aqui. 6, 6, 6, 6, 6 e o 6. E vou somar. Ficou mais fácil. Aqui, ó. 24 com 2. E aqui, 12 mais 9 dá 11. 12 com 2 dá 3. 23 vai 1. 23 vai 1. 0 vai 1, 4. Menino, qual é a resposta? O algarismo da milhar termina em 0. Tu tá percebendo aí? Você quer calgar uma vaga em um concurso público? Se tua prova tiver 5 questões, erros filógeos, matemáticos ou 10, você não pode dispensar. Ah, eu vou me preocupar só com a parte específica. Não. Por quê? Poderá acontecer da parte específica, ser fácil e todo mundo acertar. Gabaritar. Como já aconteceu comigo, como concurseiro, como servidor público. Eu te garanto isso aí. Entendeu? Aí, a diferença vai estar lá na parte básica. Então, essas 5 questões aqui, elas falam a diferença pra você no dia do concurso, no dia do resultado. Então, eu quero te transformar em um gabaritador. Inscreva-se no meu canal. É grátis. Você terá acesso a todos os meus vídeos com exercícios, com teorias, que estão lá disponíveis no YouTube. Pra você que abaitar. Tá bem? Então, toda vez eu usei esse procedimento aqui e eu descobri que a resposta é 0. Tranquilo? Você pode ir a repetir esse vídeo quantas vezes você quiser, até você compreender. Entendeu? Se você ainda não tiver compreendido. Vamos pra cá. Porque assim, eu pego as questões que tem causado maior polêmica nesses concursos que já tiveram da Fundação Carlos Chaves. Como ela é repetitiva, ela já colocou isso aqui várias vezes, apenas mudando o tipo de número. Olha o 4, olha o 8, entendeu? Então, essa questão aqui também caiu no concurso pela FCC para o Banco Central. Então, vai que reflete uma questão parecida com essa, você já está preparado. Porque a diferença não vai ser nas questões que todo mundo consegue fazer, mas naquelas que só alguns conseguiram fazer. E esse algum está você entre eles. Tá? Então, vamos lá. Certo dia, o presidente de uma empresa e um número X de funcionários estavam sentados ao redor de uma mesa redonda. Num dado momento, o presidente começou a passar aos funcionários, um pacote com 29 balas. E, sucessivamente, cada um retirou uma única bala a cada passagem do pacote. Considerando que o número de funcionários é maior que 1 e menor que 15, e que o presidente retirou a primeira e a última bala do pacote, o número de funcionários que estavam sentados ao redor. Pessoal, essa questão aqui, para você fazer, você precisa ficar agora atento para a dica do Bonilson. Olha só. O presidente, ele, chegou com uma bala a mais. Por quê? Porque ele pegou a primeira e a última. Concorda comigo? Então, ele ficou com uma bala a mais. Então, a primeira coisa. 29 balas, eu pego aqui e tiro um. Fica 28. Tá bom? Esse raciocínio muitos terão. Poxa, então, o impossível número aqui seria o número que é divisor de 28. Aí você olha o número 14. E se você marcar o número 14, ou, possivelmente, a letra E, porque o 4 dá 20 de 28, você iria marcar a letra A de apressadinho e a letra E de erradinho. Tranquilo? Então, com as dicas show do professor Bonilson, você não vai mais cometer esse raciocínio. Por quê, pessoal? Porque, eu vou te contar aqui uma história. Se ele quer saber o número de funcionários, esse valor aqui é o total de balas onde está incluído o presidente. Tá bom? Então, se ele perguntasse o total de pessoas, entendeu? Então, esse valor aqui tem que ser um valor divisível pelo total de pessoas. E que inclui o presidente. O valor X refere-se apenas a ele, ao número de funcionários. Então, para eu consertar a minha pergunta, eu teria que incluir o presidente aqui. Então, é muito fácil. Se eu somar 1 aqui, a minha resposta seria o número de pessoas que inclui o presidente. Ao fazer isso aqui, daria 15, daria 13, daria 10, daria 7, daria 5. Agora, eu te pergunto. Esse 28, ele é divisível a 10 ou 7? Então, daqui a resposta. A lei está bem. Porque tem perguntas em concursos que eu tenho que fazer uma adaptação nas alternativas. Essa aqui. Esse aqui é o modelo de questão. Então, primeiramente, eu tirei 1, porque o presidente ficou com uma bala a mais. E depois eu tive que somar 1 a cada item, a cada alternativa, para incluir o presidente. Porque o X refere-se apenas ao número de funcionários. Caro guerreiro, caro combatente, bravo aluno, redor do Brasil. Quero que você entenda que nem sempre você vai compreender uma questão numa primeira vez. Assistindo somente uma vez. Assista quantas vezes você quiser. Veja também meus demais vídeos no YouTube. Acompanhe. Você que quer fazer um aulão comigo para o concurso do CNMP aqui em Brasília. Olha só o meu zap zap aqui. 919-0866. Eu resolvo nesse aulão. Entendeu? Se for de um turno, 40 questões. Se for em dois turnos, eu resolvo 80 questões. Então, eu passo muitos macetes. Você que gosta e que precisa de aulas presenciais, me procure. Entre pelo zap zap. Tá bom? Muito obrigado.